Agora vamos a um outro protesto. Graças a Deus a população está acordando. Dessa vez aconteceu aqui em Aracaju, na Avenida Ayrton Telles. Parte da via está uma verdadeira tábua de pirulitos. Essa que é a verdade. Inconformados com os prejuízos, comerciantes queimaram pneus e fecharam parte da avenida. Põe na tela. Por causa desta quantidade de buracos, os comerciantes daqui da Avenida Ayrton Telles fizeram esse protesto. Bloquearam a via, atearam fogo em vários objetos para chamar a atenção do poder público para que a situação possa ser resolvida. Aqui uma das pessoas que organizou esta manifestação, o Diego. Diego, vocês tiveram que fazer isso para tentar chamar a atenção porque está demais a buraqueira aqui, né cara? Porque meu patrão teve isso aqui com a gente. Se o movimento não dá bom, eu tenho que ter um vídeo. Porque ninguém não vem mais lavar carro aqui para derruburar. Porque assim que lava, aí sai aqui e suja. Aí ninguém quer. Nem entra e nem sai com essa buraqueira. A gente tem uma providência, né? Para ver se o prefeito realmente está por buraco. E outros comerciantes também se queixam da mesma situação, né? Porque a avenida toda é de fora a fora, tipo de buraco. Do outro lado também? Exatamente. Aqui quando está estiado, aí põe os carros aqui limpinhos, vai a poeira aí, show. Melo os carros todinhos. A gente tem que lavar novamente. E nessas poças de água aqui, tudo água de chuva, né? Tudo água de chuva. A canônia mesmo quando chova aí, ela larga aqui de água, faz lama, poeira. E para a gente trabalhar fica ruim. A fumaça preta é bem alta, ultrapassa os postes. E aqui está outra pessoa que trabalha nessa região, o seu Rubens, que também reclama. E é por isso que todo mundo se mobilizou para poder cobrar uma providência. Tem quanto tempo que essa rua, essa avenida está desse jeito? Tem quase um mês. Quase um mês que está aqui, a gente está clamando por melhorias, entendeu? Paga IPVA de carro, laudemia aqui, todo mundo paga laudemia, PTU e melhoria que é bom. Não tem um representante do prefeito, um vereador, nada. Então, está aí. Parou tudo. Eu observei aqui que tem tipo um tapa-buraco, um negócio de cascalho. Isso a chuva já levou, né? Já levou tudo. Já, já. E está feia a coisa aqui. Como os prejuízos chegaram até o senhor? O cliente se deixaram de vir aqui e comprar com o laudemia? O cliente vem trocar uma calota, diz bem assim, eu troco a calota, já sai da loja, a calota já fica dentro do buraco. Entendeu? O cliente que troca um para-brisa na minha loja, o risco de voar uma pedra e quebrar o para-brisa, entendeu? Então, o cliente está reclamando mesmo. O único jeito seria consertar o problema para que a comunidade, os comerciantes, pudessem trabalhar de forma mais digna, sem esta buraqueira e sem tantas reclamações. Diego Barros para o Balanço Geral. Olha, a Emurbi informou que a Prefeitura já iniciou o programa de recapiamento asfáltico em Aracaju, começando pelo bairro Santa Maria, mas que as avenidas Ayrton Teles está na programação. Isso ainda que vai realizar uma ação paliativa no local com a realização da operação Tapa Buracos. Tapa Buracos.